O Madalena O Madalena O Madalena O Madalena E o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Madalena 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 O que é meu não se divide O amor não se adivinde Nem do nosso amor não vive Até a doença arrisca no valente E o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Madalena 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 Tchau, tchau.